Saudações pessoal, esse vídeo aqui é um guia para vocês resolverem a lista de exercícios aí, então um guia de como vocês resolvem, como vocês salvam os exercícios e depois no final eu mostro como compactar eles para enviar lá no Moodle. Eu vou resolver um exercício aqui, eu escolhi esse 23 que ele é meio chatinho e ele já incorpora vários conceitos aí que vocês vão precisar. Então aqui no CodeBlocks eu criei um arquivo, deixa eu começar de novo aqui, deixa eu apagar esses caras aqui, vamos começar do zero. Então criei um arquivo, o nome do exercício é l1e23.c, então vocês vão salvar ele como l1e23.c. Tomem cuidado com essa nomenclatura, tem que ser exatamente esse valor, quem mandar um nome diferente ali eu não vou conseguir acessar. Então eu quero que todos os alunos mandem exatamente os mesmos, os mesmos nomes de arquivos. Então iniciando o nosso programa aqui naquele código base lá, nossa função principal e retorno. Beleza, vamos lá para o exercício. Ele falou do racionamento aqui, né? E ele dá alguns dados. Sabendo que 100 kW de energia custa 1 sétimo do salário mínimo, fazer um algoritmo que receba o valor do salário mínimo e a quantidade de kW gasta por uma residência. E depois alguns cálculos. Então a primeira coisa que vocês precisam interpretar do problema, que variáveis eu preciso? Ele tem aqui duas, né? Receba o salário mínimo e a quantidade de kW gasta. Então, duas coisas que vocês precisam prestar atenção. O salário mínimo, ele pode ter centavos, né? Então é interessante vocês utilizarem um float ao invés de um número inteiro. E a quantidade de kW, ela normalmente, ela vem inteira lá na conta de luz. Mas nada vai impedir vocês de usar um float, por exemplo, aqui. Então vamos criar aqui float salário. E eu vou criar aqui quantidade. Cria as duas variáveis que a gente vai utilizar. Ele pede que o algoritmo receba esses valores. Então, ou seja, o usuário vai ter que digitar. Então, voltando aqui, né? Vamos dar uma dica pra ele. Então, insira o salário mínimo e, posteriormente, insira a quantidade de kW gasta. Pra gente fazer a leitura dessas variáveis, então vamos utilizar os kF, espaço, por cento F pra float, o e comercial e a variável salário. A gente faz a leitura desse dado. Aqui vai ser um pouco diferente, vai ser o porcento de, novamente, o e comercial e a quantidade. Perfeito. Aqui ele deve fazer a leitura desses dados. Então, salário mínimo, o ramil aqui pra facilitar as contas, né? E a quantidade de kW. Beleza. Ele executou. Ele não imprimiu nada porque a gente não fez nada na sequência. Então, vamos aos cálculos. O que ele pede? Ele pede o valor de cada kW. Então, a gente sabe que 100 é um sétimo do salário mínimo. O que é um sétimo do salário mínimo? Um sétimo do salário mínimo é salário dividido por 7. Ou, como a gente está trabalhando com float aqui, o padrão de alimento é que é um 7.0. Normalmente, ele reconhece esse tipo de coisa. Só que é bom vocês colocarem, porque, às vezes, se você colocar uma variável inteira, por exemplo, ele vai tender a arredondar o valor. Então, acostume-se. Se você está trabalhando com float, coloca o valor float. Beleza. A gente sabe que 100 kW é um sétimo do salário. E pra saber o valor de 1, o que a gente precisa? Dividido por 100. Então, se 100 é um sétimo, 1 vai ser um sétimo dividido por 100. Beleza. Eu posso, preciso, aliás, declarar uma nova variável float. Eu vou chamar isso de valor do kW. Tranquilo? Então, o valor do kW recebe um sétimo do salário mínimo dividido por 100. Pra gente saber o valor individual. Deixa eu imprimir ele aqui, pra gente ver se deu certo. Por cento F. E eu vou utilizar o barra N aqui pra ele pular uma linha. A variável que a gente quer imprimir. Valor kW. Vamos testar isso. Então, se a gente digitar aqui 700, salário mínimo, então ele vai ter que dar... 100 vai ter que dar 1. Então, a quantidade de kW a gente ainda não tá tratando, né? Ele deu 1.0000, tá? O valor que a gente tá imprimindo aqui é dinheiro, né? É reais. Então, a gente pode, sim, fazer uma formatação aqui. RS. Ele ainda vai imprimir... Então, deixa eu colocar um valor diferente aqui. Vai dar 1.4, alguma coisa. Ele imprimiu um monte de casas depois da vírgula. Só que, no nosso caso, só interessa os centavos, né? Então, eu vou passar pra vocês já uma dica. Quando vocês estão trabalhando com float, isso exclusivamente no float, vocês podem formatar ele e dizer quantas casas vocês querem antes e depois da vírgula. Então, vamos supor, se a gente quisesse 3 casas antes e depois da vírgula, né? E 2 aqui... Aliás, perdão. 3 casas antes da vírgula e 2 depois. Tá? Isso aqui, ele vai imprimir formatado. Tá? 1.43. Então, ele imprimiria até 3 casas antes da vírgula. O que que normalmente se faz? Não se limita à quantidade de casas antes da vírgula. Tá? Então, só deixa por cento ponto 2F. Tá? Que aí ele se vira pra fazer quantas casas for necessário antes e quantas casas depois da vírgula vocês querem. Tá? Beleza? Então, aqui, se a gente colocar 50 mil do salário, ele vai se virar pra fazer o valor do kW e vai deixar só duas casas depois da vírgula. Tranquilo? Então, esse é o valor do kW. É o primeiro atributo que ele pede aqui. Depois, o valor em reais a ser pago pela residência. Então, a gente tem umas informações bem importantes aqui. A gente sabe quanto vale cada kW e a gente sabe quanto que a casa gastou. Tá? Então, a gente pode vir aqui. Valor total. Reais. Por cento ponto 2F e eu vou usar um barra N aqui também. O valor do kW a gente tem já. Já calculado, né? Que é essa variável aqui. Então, o valor do kW vezes quanto a residência ganhou. Que é essa. Gastou. Que é essa variável quantidade aqui. Tá? Deixa eu ver aqui que eu esqueci. Ah, eu troquei aqui. Ele não compilou porque eu escrevi errado. Beleza. Então, se o salário mínimo fosse mil, o kW valeria 1,42, mais ou menos. Para facilitar a conta, vamos colocar que foi 100 kW. Então, vai ter que dar 142 reais e alguns centavos. Isso aí. Beleza? Por fim, a residência teve um desconto de 10%. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou dar uma modificada nesse código aqui. E vou criar uma variável chamada valor total. Total. Para receber esse cálculo. Por quê? Porque a gente pode reaproveitar ele para frente. Então, não mudou nada. Eu simplesmente tirei o que estava aqui e usei ele numa variável. Associei a uma variável. Tá? O que seria o valor com desconto? Que é o que ele pede ali. É o valor total com 10% de desconto. Então, vai ser valor total vezes 0,9. Tá? É 10%, né? Isso. É 10% de desconto que ele quer dar. Então, eu fico com 90% do valor original. Então, a gente deu 10% de desconto. Beleza? E aqui a gente pode imprimir o valor com desconto. Tá? Beleza? Vamos testar de novo com aqueles mesmos valores. Então, 1.100 kW. Ele vai dar 1,43 aproximadamente. 1,42 reais e 86 centavos. E o valor com desconto, 1,28. Beleza? Essa é a resposta do exercício. Esse exercício está pronto para vocês aqui, então. Coisas que vocês podem fazer para se organizar. Manter todas as variáveis em um lugar só. Lá no topo do do algoritmo de vocês. Então, declara ela lá em cima e usa ela aqui embaixo. Deixa eu fazer isso para deixar organizado aqui. Então, declara todas as variáveis que você vai usar no programa para não ficar declaração de variável no meio do código. Normalmente, isso não é uma coisa boa. Então, usa elas aqui em cima. Então, aqui as variáveis de entrada. A gente pode chamar assim, né? Entrada de dados. E aqui são os cálculos. Ficou bem organizado o nosso código aqui. Como que vocês vão fazer para enviar isso lá no Moodle? O Moodle só aceita um arquivo e vocês vão ter 36. Então, vocês vão ter um monte de arquivos lá. E reparem que o CodeBlocks ele cria uns outros a mais. O que é isso aqui? Isso aqui é o programa compilado. É a aplicação. Quando ele executa aqui, ele gera um arquivo objeto e dele ele gera um compilado. Depois vocês vão precisar apagar todos eles e só manter o arquivo .c. Então, só o arquivo fonte mesmo. Se vocês tentarem enviar os outros ali, o Moodle pode ser que bloqueie. Então, vamos supor. Deixa eu só copiar aqui alguns. só para simular. Então, vocês teriam o 22, o 25 e assim por diante. Então, vocês teriam 36 arquivos. Vocês teriam 36 desses arquivinhos aqui. O que vocês vão precisar fazer? Quando eles estiverem prontos, você está ali com a tua pasta, lista, com todos os exercícios resolvidos, você vem aqui na própria pasta, botão direito, e você vai comprimir. Aqui no Windows 7, que é o que tem nos laboratórios, lá vocês vão clicar no botão direito, ele vai ter um enviar para, se estiver em português, vai ter aqui pasta comprimida. Ou no meu caso, que está em inglês, ficou compressed folder. O que faz isso? Ele gera um arquivo só, contendo todos aqueles outros. Então, você vai colocar o teu nome aqui. Andres lista 1. Então, você vai colocar o teu nome, e é esse arquivo aqui que você vai enviar. Ele vai ter todos os outros compactados lá dentro. Então, botão direito na pasta, porque se vocês fizerem aqui, ele também vai funcionar, mas ele vai ficar, na hora que eu descompactar no meu computador, ele vai ficar tudo espalhado. Então, é melhor que vocês façam na pasta. Beleza? Uma pastinha com todo mundo dentro, botão direito, enviar para, pasta comprimida. Tranquilo. Aí ele vai gerar um arquivinho zip. E é isso aí que vocês precisam enviar no Moodle. É esse arquivo zip aqui. E tomem cuidado para não enviar esses arquivos .o e nem os executáveis. Então, sempre apaguem os outros e deixem só o original, só o código fonte. Tranquilo, pessoal? Essa é a guia aí para vocês enviarem os exercícios. Valeu!